Olá cachorrinhas! Olá cachorrinhas! Tudo bem com vocês? Então esperem que sim! Bem, o vídeo hoje é L peças novas, hashtag 15! E a gente comprou finalmente nossas peças do sonho! E a gente tá muito feliz, né? Sim! Na verdade elas chegaram ontem, mas aí só deu pra fazer hoje o review, mas assim, elas eram nossas peças do sonho e foi bem caro mesmo, mas valeu a pena! E agora eu vou mostrar elas pra vocês, mas antes já vai deixando seu belinha like e também... Ok, se inscrever no canal! Gente, essa câmera aqui não tá focando, não tá destacando esse celular aqui no chão! Tudo que ele trava, nunca vou no celular travar assim na minha vida! Não, travar não! Não focar assim! Ok, então eu vou mostrar as peças, primeiro eu vou mostrar o que ela enviou. Ela enviou esse cartãozinho, eu comprei no Fope e o nome da loja é mundo de peça! Aqui ela escreveu... Não! É, aqui tá escrito Obrigado! Seu pedido foi enviado e embalado com muito carinho! Esperamos proporcionar um pouco mais de fofura e alegria à sua vida! Volte sempre! E agora a gente vai mostrar as peças! Então, primeiro eu vou mostrar a minha! Ok, eu não vou ficar aqui nenhuma dor enrolando! Sim, gente! Essa é pet! É uma coli! O nome dela vai ser Shira e eu tava querendo muito essa pet desde que eu vi ela e ela tem a cabeça super mole! Ela é fake, ela é uma custom O nome da custom dela é o que coli e ela tem um tubinho transparente, mas ela é fake! Mas sim, esses detalhes da bochecha dela são muito lindos, ó! Ela é meio cinza, não sei muito bem a cor dela Ô, câmera chata! Ah, já sei! Eu nunca... Eu sempre esqueci de usar o zoom! Aí, tem... Ela tem essa mancha aqui na testa Ela tem esse detalhe aqui no olho dela Esses cílios Esse olho dela também É divo! E ela tem uma mancha aqui no rabo E, gente! Eu amei ela! E o nome dela vai ser Shira, como eu já disse, eu acho! Agora é essa vez, irmã! Ai! Ai, meu Deus! Fica onde eu tô pra poder ficar mais fácil Eu fui uma coli É muito mole e ela tem tubinho Eu não sei, mas é fake Uhum! Ela tem uma custom, não dá pra ser lua Gente, olha isso que eu fiz aqui no olho dela Que lindo! Uhum! E ela tem essas bolinhas aí na bochecha E... É... Olha só! As customs dela... O nome da custom dela tem nome E tem várias pra vender por aí Mas a gente comprou no Fope Que... É... Que foi no custário que a gente achou Bom, o nome da custom dela é Elkikoli E o nome da custom dela é... Spot Blueikoli É! Spot Blueikoli Gente Não É sério Essas pets são muito divas mesmo Segura essa pet também Impossível não dizer que elas são... Não, é impossível dizer que elas são feitas Porque elas são muito lindas Ficou perfeito Mas assim, não parece que é da Hasbro Porque elas não fazem pet desse jeito Como que eu posso explicar? Segura, mas gente Essa pet é muito linda Sério Eu até gritei quando ela chegou Fala alguma coisa Sobre ela Algo do tipo Ela tem detalhes azuis Vídeo Isso é muito mole É, ela também tem detalhes azuis Essa aqui não tem detalhes azuis Hum, cabeça mole Olha só o que dá pra fazer Nem dá pra fazer Bichinho bolando com a cerveja Guba de zoeira Olha só o que acontece Olha só O lugar não Mas tudo bem Isso não é um problema Não é gravíssimo Mas a gente tá muito feliz E muito obrigada Mão dele peixe Ah, o nome canal dela é total de peixe Eu vou deixar aqui O cartãozinho E o adesivo dela Olha só Eu vou falar O adesivo que ela enviou É desse pet que tá aqui O nome do pet dela Eu sei que é Mike Mas sim Gente, vou se conseguir Irmão nesse vídeo Pra essa tal de peixe Porque assim A gente tá muito feliz Pelas cores Muito obrigada mesmo E obrigada pelo adesivo A gente ficou no nosso quarto E a gente vai guardar Isso aqui A gente não vai jogar no lixo A gente vai guardar Sério Sabe, eu tô me ganhando aqui Mas já estamos tudo bem E é sério Muito obrigada Talipeste Espero que você esteja bem Nesse vídeo Porque a gente amou O adesivo Que você enviou A gente colocou no nosso quarto E eu vou guardar Isso aqui também Como eu já disse Eu não sei porque Foi uma coisa repetida Mas é sério Muito obrigada Fala obrigada também Obrigada As cores são divas E eu já vou encerrando O vídeo por aqui Porque eu não tenho Mais nada pra falar E é isso Obrigada por ver Essa estrela E beijos Tchau E fininho com Deus E o que eu ia falar? Eu ia falar Se você tem uma peça de sonhos Saiba que um dia Você pode conseguir ele E se quiser Eu posso te ajudar A encontrar ele Enfim É isso Tchau